Retomamos agora a nossa conversa com Ieda Pimenta Bernardes, do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Neste segundo bloco da série Conversações, falaremos sobre a Lei de Acesso a Informações. Eu sou o Tiago Santos e você está assistindo a mais um programa Conversações. Ieda, no bloco anterior você falou a respeito da importância da gestão documental até para melhorar o acesso e ter maior controle dos cidadãos a respeito da atuação da administração pública. A gente sabe da Lei de Acesso a Informação, a LAI, que foi regulamentada em 2012. E como que você vê sobre o aspecto da gestão documental, a LAI, essa Lei de Acesso a Informação? Olha, é inegável que a LAI representou um grande avanço. Ela regulamentou um artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal de 88, que assegura o direito de acesso à informação pública. Nós poderíamos destacar vários aspectos de avanço. Bom, primeiro, a LAI determina que o acesso é regra e o sigilo é exceção. Depois, ela define prazo. Quer dizer, o poder público precisa prestar as informações solicitadas pelo cidadão num prazo de 20 dias e pode esse prazo ser prorrogado por mais 10 mediante justificativa expressa, por escrito da administração. É outro avanço. Anteriormente, a gente não tinha esse prazo definido. Outra coisa, outro aspecto que nós avançamos é em relação às instâncias recursais. A lei prevê que quando o pedido de acesso for negado pela administração pública, o cidadão tem direito de recorrer. Então, a administração precisa providenciar instâncias recursais para que o cidadão possa questionar essa negativa de acesso. Um aspecto bastante positivo também. Além do que, por exemplo, a LAI não permite que a administração pública pergunte por que o cidadão quer determinada pergunta. Quer dizer, a pergunta não precisa ser motivada, ela não precisa ser justificada pelo cidadão. Isso também é bastante relevante. É porque sim, acabou, ele tem direito à informação. Exato. Nós partimos do princípio, a LAI também, a própria Constituição, que as informações geradas no âmbito da administração pública, elas são públicas, por natureza. Então, se elas são públicas, elas já pertencem à sociedade. Ela não pertence aos agentes públicos e nem às instituições. Então, seria assim, na verdade, contraditório se a gente perguntasse a alguém que é detentor legítimo da informação, por que ele quer conhecê-la. Então, é outro aspecto bastante relevante da LAI. Outro aspecto que eu destacaria, a LAI determina que o poder público tem o dever de informar antes mesmo de ser perguntado. Então, antes de ser solicitada a informação, nós temos o dever da transparência, que é a chamada transparência ativa. Usar os canais de comunicação, os sites institucionais, para disponibilizar aquelas informações que são consideradas de interesse coletivo e geral, antes mesmo dos cidadãos perguntarem ou solicitarem por elas. E você considera que essa lei, ela foi completa, como que você enxerga isso a partir do olhar de quem cuida de documentos, quem trabalha com documentos e com transição, é, ou com informações que andam aí pela administração? Bem, apesar de todos os avanços que a LAI trouxe e eles são inegáveis, a gente poderia apontar como uma das omissões mais graves da LAI é que ela não fala nos arquivos, né, ela não fala em gestão documental. Então, fica parecendo que as informações estão soltas, né, eu costumo brincar dizendo, parece que elas são borboletas flutuando no ar. Quando, na verdade, no âmbito da administração pública, as informações de qualidade, aquelas que realmente nos interessam e aquelas que têm valor de prova, são as informações registradas. E se elas foram registradas, documentos foram gerados, né, porque documento é o registro da informação. Então, ao não mencionar os arquivos, ao não mencionar a gestão documental, a LAI prestou esse desserviço, porque não relacionou o acesso à informação com o tratamento da informação com a organização dos arquivos. E isso pode parecer ao gestor, né, que não é necessário investir, né, na gestão documental e nem no tratamento dos arquivos. E a que você atribui isso? Essa ausência de se falar em arquivo? Eu acho que foi uma lei que não contou muito com a colaboração da comunidade arquivística. Infelizmente, não envolveu adequadamente os profissionais que atuam na área. Isso acontece não só com a LAI, mas com inúmeros outros dispositivos legais que muitas vezes são aprovados sem que haja uma participação maior da sociedade e dos profissionais especializados nas áreas, né. Então, a gente aponta isso como um aspecto negativo que poderia ser corrigido futuramente quando se falar no aprimoramento da lei. Você falou também a respeito da transferência ativa, que se espera que o poder público, ele disponibilize a informação antes mesmo de ser cobrado por ela. E a gente sabe que a prática não poderia ser diferente, é que a maior parte das informações que são disponibilizadas para o cidadão, que está em casa querendo saber o que está acontecendo na administração é a própria internet. E isso implica um investimento e uma participação muito forte da área de tecnologia de informação, o pessoal da área de informática. Como que se dá essa relação, por exemplo, do arquivo ou do arquivista, da gestão documental, com essa parte de TI? Porque um banco de dados também é um arquivo, pelo que eu entendi até agora da nossa conversa. Como que funciona essa interação? Ela existe de fato para dar mais concretude ou ainda precisamos avançar? Olha, precisamos avançar, porque quando a gente fala em acesso à informação, a gente não está falando só em infraestrutura tecnológica, em botar um site no ar, por exemplo. Que informações nós vamos disponibilizar no site? Elas estão processadas? Elas estão tratadas para que elas possam estar disponíveis para consulta? Neste momento, o profissional de tecnologia precisa do apoio dos profissionais que tratam os documentos e que tratam e processam as informações. E existe esse apoio? Existe essa interação? Bom, aqui em São Paulo a gente tentou promover essa integração, né? Entre a área de tecnologia, os profissionais que atuam nos serviços de protocolo, os profissionais que atuam nos arquivos, as comissões de avaliação de documentos, porque na verdade é esse conjunto de atores trabalhando de forma integrada que vão realmente promover o acesso à informação. Quer dizer, não é obra de um profissional só, né? Cada um na sua esfera de competência contribui para esse processo. Ele é de natureza mais complexa, né? Muitas vezes o gestor imagina que investir em tecnologia resolve. Ocorre que se os documentos estão desorganizados, como é que eles vão estar disponíveis nos sites institucionais? As informações não estarão compreensíveis. Então é preciso esse trabalho realmente integrado. E uma última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, mas a respeito do gestor que cuida de documento, né? A pessoa que trabalha na gestão documental. E você como uma profissional da área, que trabalha no arquivo central, no arquivo público do Estado, Você acha que desde a vigência desta lei, mudou um pouco a forma de atuar dos arquivistas, das pessoas relacionadas a essa área? Ou a gente continua trabalhando como antes, e apenas sendo demandados em alguns momentos para gerar informações? Olha, eu acho que nós temos o privilégio, a nossa geração tem o privilégio de estar participando desse momento histórico. Nós estamos iniciando um processo. A gente sabe que isso é uma construção, e uma construção de médio, de longo prazo. Mas eu acho que nós estamos avançando. Os gestores estão começando a perceber isso. Por exemplo, em São Paulo, o nosso decreto que regulamentou a LAI, o decreto 58.052, de 2012, tentou corrigir essa omissão da lei, né? Que não mencionava os arquivos, não mencionava a gestão documental. O nosso decreto paulista, ele se tornou uma referência no cenário nacional, justamente porque ele tem um capítulo dedicado à gestão documental, mostrando que a gestão documental e a política de arquivos é uma condição necessária para se assegurar o pleno acesso à informação. Então, nesse ponto de vista, pelo menos no âmbito legal, nós avançamos. Em outro aspecto, também, eu acho que nós estamos avançando. Os órgãos de controle. Os órgãos de controle, as corregedorias, tribunais de conta, ministério público, eles estão entendendo essa correlação entre a gestão documental, os arquivos e o acesso à informação, né? Os arquivos são repositórios, são os repositórios por excelência de informações. E quando eu estou dizendo arquivo, e isso é importante que se diga, não estou falando só em documento ou papel, né? Como você bem notou, quer dizer, bases de dados, sistemas de informações, tem essa categoria de documentos de arquivo, porque eles estão sendo gerados no âmbito da administração, no exercício de atividades previstas legalmente, né? E tem informações autênticas, confiáveis, né? Reguladas por procedimentos específicos, né? Desde a sua produção. Portanto, nós temos esses documentos, essas bases de dados, documentos digitais, também como documentos de arquivo e informações arquivísticas, né? E eu, então, eu acho que nós avançamos nesse sentido, né? E também o próprio gestor está entendendo que não basta investir em infraestrutura tecnológica. É preciso fazer o que a LAI determina textualmente, que é o tratamento da informação. E aí a gente poderia até entrar numa questão mais técnica, mas que não venha ao caso, tratar a informação não é processar dados, né? O que a máquina faz sozinha é processamento de dados. E o que ela não faz sozinha? Tratar a informação, né? E isso o profissional que entende de arquivo, de documento, é que é capaz de fazer. E, eu agradeço, então, a possibilidade de a gente ter tido esse segundo bloco. O tempo acabou, infelizmente, mas a gente continua a nossa conversa no próximo bloco. E agradeço a você também que nos acompanhou nesse segundo bloco da série sobre gestão documental. E até o próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto